Tá maluco, eu lembro Tá chegando o finalzinho, é? Mas antes... Eu te amo Quero te encontrar Como falar? Sofim Sou o Claudinho Menina lusa do verão Você conquistou o meu coração Todo hidrado Eu hoje sou E você se apaixonado Liberta de ti Naquele lugar Naquele local Era ali Seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Ouviu a chance Decidi falar Gostei de você Quero te alcançar Como o Imaquei Fez o meu pedaço Nossas emoções Quero ilícita As piadas As vi Doibir o amor Onde, onde, onde? O pior que o sonho Desmo, outro! O pior errei Não sei que de verdade Hoje não alcancou Desde que eu tenho que Fica, estáifiado A situação é seu amor Fui! Fui! Fui sob o café Nessa ilustração Com a nossa hip Widow Vamos lá Karim Cá Dupe ız Só a culpa vai me cair E você vai gostar de me distrair Faz dois centímetros pra poder te segurar De arranhar toda hora A impressão do palco era A impressão do palco era de expulgar Vamos lá em cima! O nosso sonho não vai terminar Esse jeito que você faz Vai ser vestido a ti Não vai terminar O nosso sonho não vai terminar Esse jeito que você faz Pura gratidão, meu! Vamos lá em cima! O nosso sonho não vai terminar Esse jeito que você faz Vai vir aí poxa! Aqui do lugar fora E no lado é o jacaré Toda a cara... Toda a cara é a casada Toda a cidade de Deus Fora é a minha camada Marechal no Cran e na Jara Os cor sobrouco a guarda Lúper sangareia e cabal Obrigado geral, inaí, bijouca O no meu luto, lope de caga Aí só se... Vai vir aí a minha filha Rejei o meu puro e abaixo o rei ao Paraná Vila aliança mineira, sou criada que tem a voz Que madureira de nós onde enxerguei ou em qualquer lugar A mão gerenciva! A mão gerenciva! O nosso sonho não vai terminar Neste tempo que desiste a vida Se o destino eu te libertar O nosso amor poderá O nosso sonho não vai terminar Neste tempo que desiste a vida E depois que eu pari O nosso sonho não vai terminar O nosso sonho não vai terminar Vila aliança! Vila aliança! Vila aliança! Que Deus abençoe a vida, a família, a projetos Que os amigos maravilhosos Os convidados Obrigado, Mané! Obrigado, rapaziada! Obrigado, gente, pelo dareio Receito que me dá na tia Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Eu tenho feliz Obrigado 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 pelo que eu Deu! Lá em cima Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te amo É o que eu espero E eu não quero de novo, eu só quero amar É graça, é graça, é graça, é graça É graça, é graça, é graça, é graça É graça, é graça, é graça, é graça Se inscreva no canal e ative o sininho.